O que é isso, velho? Puta porra! Caralho, bicho! No! Fudeu, velho! É doido! Caralho, moleque! Você tá louco, bicho! Caralho, bicho! Se for às vezes eu vou lá, escraquei! Caralho! 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 A gente está aqui pegando as crianças... A gente está aqui hoje! A gente tem que fazer isso! A gente está de criança A gente está de criança! A gente está de criança, né? A gente está de criança! Que desastre! Eu não sei, eu não sei! Que desastre! Obrigado.